Fala aí pessoal, como é que vocês estão mano? Belezinha de AZ, hoje é Tarek e já vou sair da base porque eu já saí os milion Pei, 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 bora começar no red Vai, 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 bora, ixi, o Yono tá morrendo Meu Deus, tá tomando um cacimbolamba, tá tomando um cacimbolamba Agora meu Deus fugiu e aí agora Tá bom Eu vou pegar esse coveiro bem aqui Olha, 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 a bolsada, a bolsada, hein Olha aqui E lá vamos nós O cara matou, mano O cara ainda matou, chato, que que é isso, véi Nossa, deu casquetão no Yorick Tá de Garen, Garenzão Vai, olha a vida dele Vai matar ele, vai matar ele Acho que eu vou, véi Foi bom, foi bom Ô, quer que eu te campo? Ô, enchei o blue, como é que ficou o preto, véi Toma Ó, posso chegar aí, posso chegar aí No dive, o famoso Então bora Quer o divers? Quer o divers? Pera aí Eu dou aquele E-flash, tá ligado? Aquele E-flash Sim, sim, sim Aí você termina de matar, calma, calma, calma Calma, calma, calma Ó, ó, o que que que? Ui Eu tô longe, véi Ah, ele me matou Sai, hein, Rodela O Yorick vai atrás de você, véi Meu Deus do céu Ele ganha muita velocidade, véi Ah, era pra você, véi Adeus, Rodelinha Foi bom te conhecer, meu lindo É, não é? Vixe Ele vai matar não, véi Porque o cara cura muito com vida baixa Nossa, eles tão apanhando o Yorick Barreira, doido Vixe Maria Lá com o timor Ele tá de barreira, é verdade Dia que eu perder Vou arrumar treta Pra um WW De barreira Eu Eu deleto o LOL Pronto, agora eles vão dar FF, entendeu? Psicologia reversa Agora você lascou É, porque não precisa de 40 minutos de partida Pra fazer a full build Ah, agora você fez a treta De treta Como diria aquela De treta De treta De treta De treta Nossa, o cara já tá lá no bote, fi Mas morreu, Rodelinha Mas tá bom, matei o cara Matei o cara aí, véi Morreu aí? Morreu aí? Não, morreu Digo o Yorick lá Ah, sim Ele é muito louco Ele é muito louco Ativou a passiva Ele tá correndo Você não viu, não? Bora Bora, Taricão Pô, eu podia ter morrido ali com o Blue, hein, véi Eu podia ter instilado o WW E deixado o Yoni morrer Essa que é a verdade Mas, pô, foi tão bonitinho ele ter vindo me ajudar, véi Esse jogo tem que desenrolar bastante Pra você pegar e E Fazer os teus itens Sim, sim Por isso que foi bom o WW ter matado ali Agora eles vão dar FF num com isso aqui Foi ótimo Então tá bom, então Você tapava Bora, 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 bora Pê Pê, olha Dou uma corinha, dois auto-ataques Corinha, dois auto-ataques Hã? 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 Olha Olha Forte demais, véi Isso aqui Isso aqui é a alegria de viver Isso aqui é É a nova sensação do momento isso aqui, Nadia Eu conheço os mistérios da montanha Ó o WW, cara Já fez até a tia mate Vai, bobo Vai, bobo O cara é main, velho Vai falar mal De quem joga no WW Você vê Você não apanha Você é main WW? Oxi O WW Deve estar aqui, né? Porque ele está Ele está É, está aqui Ele está aí, ele está aí, ele está aí Ele não sai daqui, véi Vai Está ganhando tempo aí rodar para você, véi Olha aqui É, vou roubar ele, vou roubar ele Ih, ele já fez aqui Está mandando um pontilgação para mim Por quê, filho? Quer que eu faça o quê? Nossa, ele roubou a bolinha Eu não vou morrer Eu estou sem mana Estou sem mana Ele só ficou no outro ataque contra mim, véi Ele ficou só no outro ataque Porque eu não tinha mana, véi Eu ia matar ele Se eu tivesse isto, eu matava, véi O Arlick, véi O Arlick tem um sustain muito Ele tem um sustain do cão, véi Ele se matou aqui agora Esse cara tem problema Mata esse cara aí, mata o cara aí, véi Esse WW tem problema O tio está aí, cara Ele não digita esse desgraçado, véi Ô, ô, ô WW Meu David pegou a kill, véi Roubou a kill do cara Errada aí Barreira Vamos ver se ele fala alguma coisa Bora, 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 bora Bom que esse jogo está se estendendo bastante Ele está 6 barra 2 E ele está atrás de Tibia Cara, eu vou te falar Eu acho que eu venho do WW, hein No trocação V1, hein Quer valer? Olha, ele é louco, ele é louco Ele faz um campo e ganca Tá certo Ele está errado Solado Vai farmar Doido Chega aí, viu Ele está com o Ignite Que raiva A gente mata, a gente mata Eu te curo, não me mato Pera, pera, pera Morri, morri, morri Ah, socorro O Zigola, o Zigola, o Zigola Você volta, você volta aqui Você volta aqui Confira em mim, confira em mim Ele vai vir para cima Obrigado pela ajuda, viu, Rodela Nice demais, velho Cara, me prendeu Você quer que eu faça o quê? Por que você não estouro a visão ali? Não Está de brincadeira, velho Não, confia em mim Foi as palavras que eu escutei Você confia em mim? Acho que você está muito atribulado Mano, atribulado Porra Confia em mim Confia, eu fui, velho Era só eu não ir Você está muito atribulado, velho Você respeita a minha pessoa, velho Não Você respeita a minha pessoa, velho Ele me ajudou muito ali, velho Mano, pra eu te ajudar Eu tenho que ligar o W nem você, mano Não, guarde, 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 guarde demais Guarde Best tarique da Somália Mano, o WW nasce Ele vai gankar, velho Fez dragão agora Ele só ganka, velho Esse cara é louco, velho Esse cara é doente, mano Totalmente louco da cabeça Eu nunca vi um cara tão louco na minha vida Ah, eu não quero mais ficar aqui E aí, vamos fazer esse arauto? Sem cadência? Sem cadência? Sem cadência, sem cadência Vamos, arauto Não, não pode, não pode Ele vai guardar aqui, ele vai guardar aqui Ele é bobo? Ele vai Ele vai Não, 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 não Não, 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 não Calma Vai, bora Ulta ele, ulta ele Não ia matar Meu Deus, ele tinha flecha ainda, velho Dá a volta, dá a volta Dá a volta que eu vou lutar Dá a volta que eu vou lutar Vai, então vai, então vai, então vai Vai, vai É nóis É nóis É nóis Aí sim Aí sim é confia Não é aquela porcaria Mas o Armin está vindo direto aqui, Roderl E agora? É verdade O pior que ele está vindo mesmo Eu sei que está vindo Vamos meter o pé daqui Vamos meter o pé daqui Ele é louco, velho Eu morro, mas eu quero a barricada Eu morro pela barricada Olha ele ali, ó Obrigado, obrigado, obrigado É nóis É nóis Ai Ai Você confia em mim? Você confia em mim? Você morreu Confia em mim? Você morreu Sempre assim Eu fiquei dançando na frente desse bocó, velho Tá bom, tá bom Já fechou o primeiro item Essa é a cabeça Mano, esse WWL é muito louco, mano Ei, peraí Eu peguei duas kills aqui, filho Você pegou duas kills? Mano, você está forte, hein? Está forte, hein? Eu não tomei forte, velho Melhor do que nada Bora, 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 bora Bora, bora, bora Que nasce e vai gankar Eu quero a opinião de vocês sobre esse cara Cuidado onde pisa Eu sei bem Pô, me ajuda aí, né, velho Eu? O Draven, mano O Draven não me ajuda, velho Isso, velho Pô, pelo amor de Deus, mano Sai, 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 sai O cara está vindo, o cara está vindo Ele não farma, ele não farma É o God, é o God do não farma, velho Ele está na hora do Yorick, velho Ele está fazendo a hora do solo Moïou, 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 moïou Ô Isso, isso, velho O cara, ele é psicopata O time ali nasce e vai gankar, velho Ele nasce e ganka Nasce e ganka Nasce e ganka Nasce e ganka Socorro Tem o Ziggoura Tré de mim Cadê o dano na calcinha? O chat, até onde eu sei Eu estou fazendo a build para a TCDR infinito, tá? Eu não sei se vocês sabem Acho que vocês estão assistindo a live Antes de eu gravar Antes de eu gravar Eu falei sobre isso, tá? É complicado ter que ficar Eu não sou professor da escola de vocês Que eu tenho que ficar repetindo 10 vezes Porque vocês têm déficit de atenção Né? Vamos querer Vamos querer Vamos forçar um pouco o cérebro aí, velho Muito obrigado, tá? É nóis, tá? Esse cara querendo me chutar aqui, Tibinha O cara me deu o Aralto, velho Ele vai levar a torre É o diabo de Aralto Diabo de Aralto 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 Falou, é isso É isso Falou, doido Do gank Ixi, o treino está forte, fi Você está 3-4 Joga melhor Nasce gank Nasce gank Não, peraí Não, não Tem que ser nasce com dois S Meu Deus do céu, cara Nasce gank Nasce gank Não farma, não? Bora, bora, bora Vem cá, vem cá, vem cá O cara quer não comparar Tarek com o WW É brincadeira, Tibia? Principalmente na troca, né? Ele é louco, velho Estou falando que ele é louco, velho Segue-os com nossa luz Vamos surto e destruir o mundo Esperou um arco que eu lá não mediu, velho Ô, ele vai subir no meu dragão Você quer pegar ele no... No teu dragão? No blue, no blue, no blue, no blue Eu quero, velho Vem, vem, vem Vem quitar os dois aqui, velho Bora Se eu ligar o W em você É show, mano Ah, não, tá aqui não Ele tá lá, ele tá lá Ele é louco, ele é louco Eu que vou roubar ele, velho Eu que vou roubar Olha lá eu indo lá pra ter o negócio dele lá Ele tem a espada do rei Mano, por incrível que pareça Tem mais item que ele, velho No valor, não? Acho que sim, velho Tô roubando tudo ele, velho É, vai Ah Rouba, rouba ele, rouba ele Rouba ele Ele nem tá farmando Ele é louco É nóis, é nóis É nóis, é nóis Ele só tem uma serilda, velho É nóis, é nóis Ó, mas ele subindo Tira o meu W em você Liga, 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 liga Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Arrebenta ele, velho Arrebenta ele O que? Que ele me acertou aqui, velho Como que eu sabia que eu tava aqui, velho Ô, Rodelo Tem um bagulho aqui, velho Pode pegar ele, doido Ô, eu quero mesmo morrer, filho Não morre Não morre, não morre Pior que cura Estoura, cura Estoura, cura Cura, cura Estoura, cura Tibinha, tô com dois itens Só vou voltar à base 66 de CDR já Se eu fechar com o telas, é dor Opa Ô, o cara aqui Ô, o cara atrás de mim Eu tô descendo Ah, você vai escapar Pega ele aqui comigo, velho Pega ele aqui comigo, velho Peraí, peraí Eu tô cheio de dinheiro, velho Deixa eu comprar os itens, velho Pera Mano, ele já tava correndo Eu nem vim, velho Se voltar à base Tá fazendo vídeo pro YouTube? Não, não Não, não, não Não, não Tô fazendo vídeo não Queria ser YouTube Meu sonho Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro Mirana Lux Ah, virei Ah, velho Ele me ultou, velho Com a minha própria ult Mano, nunca mais eu te ajudo, velho Gordinho, desgraçado Nunca mais eu te ajudo, morfético Meu Deus, que ele tá se matando, velho O importante que eu peguei é aqui Eu não vou fazer aqui, meu punk Ah, mano O Ione foi se matar Ione foi se matar, velho O que vocês estão fazendo, doido? O que vocês estão fazendo, doido? O que vocês estão fazendo, doido? Kai, você morreu. Você executada. Opa, nossa, Tibinha. Consegue sair? Consegue sair? Não, eu vou enfrentar. Quem consegue sair, Dodo? Boa, moleque. Boa. Dragão e 58, mano. Vamos fazer os dragão. Vamos fazer todos esses dragão. Vou dar um bait neles aqui. Cadê o time? Cadê o time? Cadê o time, cara? Você foi só lá, dá lá. Mano, ninguém vem me ajudar, por quê? Eu tô esperando a gente dar o bait. O cara foi fazer o arauto. Ah, não, não, não. Pra parar, velho. Deu o arauto, né? Eu dando bait e vocês olhando? Não, Tibinha, mata esses caras, velho. Cobre, cobre isso daí. Cobre isso daí, velho. Eu cobro, eu cobro, cobro. Live Snake, Live Snake. Sai, 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 sai. Mano, vocês entenderam esses daqui, chat? O time tava todo aqui. Eu aqui. Eles não vieram me ajudar, velho. Não, não vieram, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó. Isso, corre pra mim, corre pra mim. Como é que tá de item? Tá, beleza. Dragão, 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 dragão. As estrelas vieram uma pergunta. Eu fui a resposta. Eu vou, velho. Mata ela, mata ela, arrebenta ela no meio. Eu tô do seu lado, tô do seu lado. Estunou? É nóis. Pode continuar, pode continuar. Estuna. Estuna. Estuna da hora, estuna da hora. Ele não vai se mexer. Eu tô falando pra você, velho. Toca. Ney. Não clica, W, W. Vai lá, vai lá. Você consegue correr? Consegue correr nela? É agora, ó. Aqui por trás ainda, ó. Eu tenho escudo. Não se preocupe muito comigo, não, velho. Posso pegar essa kill? Ixi, não conseguiu. Não deixou nada. Nossa, ele não deixa nada, velho. Meu Deus do céu, velho. Tá ligado que esse R do Garen é full mechanic, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Não, mas tá bom. O jogo tá indo pra 40 minutos. Vai pra 40 minutos. Do jeito que eu quero, velho. Devemos servir a vida. As estrelas afastam a escuridade. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Sobrevive, sobrevive, meu amigo. Tá tomando errado. Como que sobrevive, velho? Esse campeão milha é muito ruim, velho. O que isso aqui faz? Boa, boa time. Boa, boa. Rebeta essa manhã. Continua, continua. Boa. O quê? Vai ter todo mundo. Meu Deus, o cara flechou. Flechou morto, velho. Ai, entrega meu R do Silas, velho. Sai, Silas. Vai. Meu Deus, o WW esquisito, velho. Por que a Kaysa corre tanto, velho? E aí é o quê, velho? E aí é o quê? Tá na cadência, velho. Pro jogo ir pra 40 minutos, seu bocó. Fica se sentindo aí. Fica achando que você vai ganhar esse jogo. Vai, bobo. Tibia, tô com o terceiro item agora. Terceiro item, terceiro item. Peraí, peraí, peraí. Fundo CDR. Fundo CDR. La Casa Bahia, velho. La Casa Bahia. Calma lá. É, demora um pouco essa build. Calma, 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 chat. Vocês vão ver a build. Vocês vão falar, meu Deus do céu, rodela. Essa build é de maluco, mano. Essa build é mais maluco que o jeito que o WW joga. O amor. Nada mais. Beleza cristalizando. Morata, morata. Forte da natureza e um pouco de brilho. Sai. Vigor. Morou. Mano, o cara me deu dano pra caceta. Eu tô com cinquenta de resistência mágica, família. Matei. Matei, matei. Ya-Ya. Ya-Ya-Ya-Ya. Vou mandar ya-Ya pra ele, velho. Ele não gosta de mandar ya-Ya? Matei, matei. Manda Iaiaia aí no chat. Manda Iaiaia, velho. Iaiaia, Iaiaia. E aí, Iaiaia, Warwick? É Warwick, não foi a Lux, não. Pô, você quer fazer Barão Iaiaia? Não, 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 não. Eu vou matar. Eu tô louco. Eu quero matar. Eu quero matar. Eu vim aqui pra matar os outros. Se eu quiser fazer Barão, eu ia jogar. Não, eu vou fazer. Se eu quiser golpear mesmo, mentira. Vai voltar. Barão Iaia. Nossa, você fez Barão. E a cadência? Mano, esse jogo tá cadenciado, filha. Eles não vão dar FF, velho. Isso aqui, nunca. Da onde? Em que planeiro que eles vão dar FF? Eu tô chegando. Ele é louco. Ele é louco. Ele é louco. Olha aqui. Eu vou plantar Baraneiro. Eu vou plantar Baraneiro. Vem, 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 rodela. Vem, eu vou plantar Baraneiro. Vem, vem. Não, 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 não. Não. Olha só. Iaia. Olha só. Olha só. Olha só. Pera aí, rodelo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu tô com dois mil de grana, velho. Ah, eu vou dar com esse cara. Meu Deus. Não arremata. Não arremata. Não arremata. P. 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 E agora eu corro pra baixo e volto pra pegar ela. E P. E P. E P. E skill pra lá. E skill pra cá. E P. E P. Dá o sign. Pode ir no cara. Pode ir no cara lá. Pode ir nele? Pode ir nele? Eu vou. Pode ir nele. What does he want? What does he want? What does he want? E volta. E volta. E volta. E toma. E toma. E toma. E planta morenina. Olha só. Olha só. Olha só. Eu carrego mundo nas partes. E aí. Meu time é péssimo. Olha o que ele falou. Meu time é péssimo. Mano. Ele nasce e vai gankar. Ele nasce e vai gankar, velho. Vamos aí. Sua gente destruiu o motor. Bora, Tibinha. Bora, Tibinha. 112 CDR, Tibinha. 112, mano. Se liga na velocidade, meu lugar. Vencendo, ela vai pedra. Ai. Olha o time na cadência. Olha o time na cadência. Olha o W. O W tá indo por trás. Meu Deus do céu. O Drever tá indo. Meu Deus do céu. Olha só que coisa maluca. Mas ele foi preso ali. Minha mãe amada. Jogou a bolinha no cara. Beleza. Vai dar o firme. Hum. Nem clicou, W. E aí, mano? Deixa eu fechar a build. Esqueceu que eu tenho que fazer a full build aqui, mano? Não sei se você lembra, tá? Você disse que tava 40 minutos e eu nem olhei, velho. Ai. Tá nem nos 30. Exatamente. Preciso de dinheiro, velho. Você é um mentiroso, velho. Preciso de dinheiro. Esse barulho aí só foi pra dar, sabe? Um sustinho nos caras, velho. Ah, eu achei que... Que... Do jeito que você falou, Tibia. Então, cuidado ali. Não vai perder, Tibia. Eu achei que tava... Oh, pelo amor de Deus. Agora que eu não tenho que tá fácil, velho. Boa. Não tem nem pra me avisar, velho. Eu sou o louco. Reporta DC aí, por favor. Eu vou roubar a... Os minions da lenda, velho. Droga. Vamos fazer o que você quiser. Eu só vou matar agora, velho. Se liga. Eu vou matar esse cara. Se liga. Vai, vai, filho. Vamos aqui. Cadê você? Eu vou jogar o estou ao contrário. Vou jogar o estou ao contrário. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Me ajuda, me ajuda. Toma. Vai. Uh, peguei aqui. Pegou, pegou. Pega o farm. Pega o farm. Não, não, não. Continua. Cadença, cadença, cadença. Cadença, cadença, cadença. Fechei mais um item, fechei mais um item. Fechei mais um item, velho. Eu vou deixar puxar top isso aí, velho. Opa, opa. Não, não, não. Eu tô na cadença. Vou deixar os caras morrer. Eu tô na cadença, eu tô na cadença. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Ih, mas... Gente, os caras morreram lá de mim. Os caras morreram, velho. Nossa senhora. Nossa senhora é... Meu amigo, velho. Não, não, aí não tem o que fazer a rodela. Me desculpa, velho. Nós dois vamos partir para a luta. O Draven tá 18x5, time. Ele tá forte também, velho. Tu acha que não tem jeito? Não tem jeito, os caras vão dar GG? Não, tem o maluco e o... Draven! Opa, Yuri matou. Cadência, Draven! Cadência! Se ele conhecer o nosso canal, ele vai saber. Ele vai saber, velho. Draven? Ah, ah. Ele não vai saber. Meu Deus. Ah, é que que eu tô roubando o Tadinho aqui, velho? Cadência, cadência! Vai no top, vai no top, vai no top. Pega, meu pai. Pega o Nogueira, pega o Nogueira. Será que ele sabe que é herói? Ele não sabe, velho. Aqui, aqui, ó. Pera, 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 pera. Vou deixar a morte ser aqui, ó. Só vem que dá um tirão, né? Nossa, mas falta muito dinheiro pra fechar o item, mano. Cadência! Não vão ajudar ninguém. Cadência é o game! Se acalma! Divina, não vai ter como. Esse ABG é muito caro. Faltam dois itens ainda, velho. Não, 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 não. Você vai fechar, cara. Não é possível que eles ganhem com dois a menos, velho. Não ajuda eles, velho. Vou ter que te ensinar, velho. Não é possível. E o Ione é ruim, velho. Só tem o Drave. O Drave vai matar cinco rodelas. É isso que você tá falando? É isso que você tá falando? Eu acho que ele vai, porque ele tá full build. Eu vou até ficar olhando isso, velho. Eu vou até ficar fazendo plantando bandeira. Olha só. Eu carrego mundo nas costas. Eu vou ficar olhando. Vai, deixa ele morrer, velho. Não ajuda ele. Se ele morrer, você tá matando, velho. Você vai morrer. Vai, Bob. Vai, Bob. Mano, que demora pra cair a ult na minha cabeça? Ush. Ó, eu tô cadenciando. Tô cadenciando. Você percebeu, né? Não, tô olhando aqui. Tô cadenciando. Tô cadenciando, velho. Um morreu. Você morreu. O que mais? Mano, ninguém vai proteger lá a base? Contagiu esse vilão, contagiu esse vilão. Acabou o jogo. Acabou o jogo, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, caiu a torre. Olha lá, olha lá, olha lá, olha o dano do Draven. Xiii, Maria Marretada doeu, velho. Olha lá. É, Tibia, morreu o pé do macaco. Mas tá bom, essa build aqui tá boa, velho. Essa minha build aqui, velho. Tá boa. Vendi, meu. Não vou vender a bota, não. Não vou vender, não. Dragão, 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 dragão. Dane-se logo, por favor, não. Eu gostei do WW. Ele não farma. Vou fazer isso de WW. Sou mono também. Você é mono, WW? O Zez morreu, o Zez morreu. Aí, é nóis, é nóis. Quem disse que sou mono, WW? Você disse, eu vou falar que foi ele que disse, velho. Olha, olha, olha o seu nick. Besta com ódio. Óbvio que é mono. WW. O cara tá falando do meu KDA, Tibia. Me protege aí, velho. Ele tá achando que eu tenho que ter KDA. Eu não. Ele mandou me chamar de gordinho agora. Vocês se defendem. Toma, Digo. Ah, mano. Vocês estão roubando todos os meus bagulhos, velho. Você pegou duas vagas de linha lá no top. Para de chorar, doido. Ixi, eu vejo o Rodela, velho. Anuda ele, velho. Bate, Rodela. Não para de bater, velho. Não para de bater, que você recupera a vida. Vai, vai, vai. Eu sei. Eu ia solar ele. Ah, você ia solar assim. Você ia ser solar, filho. Mano, meu stun deu dois stun seguidos, Tibia. E só botinha aí. Você não termina a bota na build, não? Não, porque se eu... Eu tenho que fazer seis itens, na verdade. Ah. Entendeu. Eu tenho que ter uma ideia, meu. É fazer seis itens, velho. Ah, GG, velho. Ah, GG, velho. Acabou. Não, não, não. Barão, 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 barão. Barão, barão, barão. Barão, ca... Acabou. Lacandense. Acabou, acabou, acabou. Lacandense, lacandense, velho. Você trai hard ou demais, velho. Você trai hard ou demais. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Eu quero fazer esses W lá pro seu freio, velho. Pô, eu solo o barão, tá? Então, vamos ver. Eu vou assistir, velho. Vai. Não, pior que eu solo mesmo. Vai demorar um ano. Só demora um ano, mas faz sim. Deixa os caras roubar, deixa os caras roubar, não? Deixa eu roubar, deixa eu roubar, deixa eu roubar, deixa eu roubar. Ah, eu não smitei, eu não smitei, eu não smitei. Pô, deixa os caras roubar, velho. Você não tá cadenciando direito, velho. Deixa eu ver, tibinha. 300 de gold. Mano, o Mido não tá guardando, né? Ou eu tô louco? Não, não. Eles estão querendo ganhar o jogo logo, velho. Eles vão se juntar. Não, não, deixa ele, deixa ele lá. Meu, Alance dando o B, nossa. Que B de preguiçoso do caralho, velho. Eles vão morrer agora. A treta tá acontecendo, a treta é esplantada. Meu Deus, velho. O dano do Draven, doido. Eita, fubiu de boiô, velho. Acabou, acabou. Acabou com força. Ih? Fechei mais um item? Acho que eu fechei mais um item, velho. Nossa, eu não fechei. Falta 30 de ouro. Acabou, velho. W, W. Você joga bem de W, W, hein? Vou falar que ele joga bem, velho. Pra eu achar que ele joga bem. Eu não quero que ele nunca pare de jogar desse jeito aí, velho. Eu não quero nunca que ele pare de jogar desse jeito, velho. Esse jeito de maluco dele, velho. Muito engraçado, velho. 163 CD aí, Tibinha. Ah, eu queria que você terminasse a build, velho. Não, mas essa build é muito cara, Tibinha. Não tem como, velho. Essa build tem que ser pra 40 minutos. Mas foi ótimo. Foi ótimo. W, W esquisitaço, velho. Tá aí dando um total pra vocês, chat. Se vocês gostaram da gameplay, deixa o like. Gostaram do Taricão? Se fizesse full build, vocês iam dar até risada. Mas tem um vídeo antigo aí. Só digita Taric Rodil no YouTube que vocês vão achar. Rods e Rodil tá aqui nas redes sociais. Rodil.live pra assistir ao vivo. É nóis. Valeu.